Música Nós estamos trabalhando com o governo federal para montagem de estruturas de mini usinas de oxigênio E elas devem ser montadas aí no prazo de uma semana Elas irão para suprir a necessidade de algumas unidades importantes da capital Com isso a gente abre espaço para que a gente não tenha problema nas outras unidades E que a empresa consiga fornecer tanto na capital quanto para o interior Música